Em agosto do ano passado, um homem foi preso no município de Gravatal, acusado de ter estuprado três crianças. Nessa semana, ele foi condenado pelo crime e a pena foi conferida a 44 anos de reclusão ao acusado. A Polícia Civil afirma que, depois da prisão, uma série de perícias e outras diligências foram realizadas. Conforme foi apurado, o homem teria abusado das crianças durante anos. Segundo a legislação brasileira, um ato sexual realizado com crianças ou adolescentes menores de 14 anos é considerado crime. O homem estava preso no presídio regional masculino de Tubarão e vai continuar no local para cumprir a pena que foi imposta. Cauana Mulinari, voltamos aos estúdios.